O gol sala-pró da 11ª rodada da LNF vem diretamente de Jaraguá do Sul, na importante vitória do time da casa contra o Praia Clube. Um gol de jogada ensaiada é sempre bonito, mas esse do Jaraguá foi um espetáculo. William cobrou o lateral e Felipe ajeitou no capricho para Neto. O camisa 10 não pensou duas vezes e disparou esse chutaço. Que golaço do Neto, que golaço! Um golaço de Neto que contribuiu com a vitória do Jaraguá com dois gols e também levou o primeiro lugar do gol sala-pró da LNF.